Música Tudo bom galera? Então, estarei avisando aí que vou estar presente na Spool Music agora Nos dias 20 e 21 Certo? Estou avisando porque o ano passado Não pude ir E uma galera me perguntou André, eu vou viajar 600km só pra ver você Tô brincando galera, isso daí é brincadeira Mas bastante gente perguntou Por que eu não fui, bastante gente ia estar presente na Spool Music Certo? Então estou avisando já De antemão que eu vou estar presente Nos dias 20 e 21 Depois da manhã E aí você que Acompanha meu canal, meus inscritos aí O público todo Meus alunos Vips Que for, está presente na Spool Music Beleza? Vai ser um prazer conhecer vocês Fique com Deus, Deus abençoe E até a próxima Valeu galera Música 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 Tchau, tchau.